ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Pais de alunos protestam contra professor suspeito de estupro na zona norte da capital. Suspeitos de assaltar vendedor e trocar tiros com a polícia dentro de shopping são presos. Eleições TRE cobra rigor da polícia na fiscalização da lei seca. Denúncia em Parintins, Justiça Eleitoral investiga distribuição de cestas básicas em troca de votos. Em Manacapuru é a distribuição de combustível e pescado que está na mira do TRE. E na segunda reportagem da série sobre eleições, a gente explica como funcionam os votos nulo e branco e quais as consequências dessas escolhas. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Muito boa noite para você. Pais de alunos fizeram manifestação em frente à escola municipal Maria Pereira Campos, no Colônia Santo Antônio, zona norte aqui da capital. O protesto aconteceu porque um professor que supostamente teria aliciado algumas alunas voltou a dar aulas na instituição. Mais de 80 pais se reuniram em frente à escola na zona norte da capital querendo uma resposta da direção da instituição. Eles seguravam cartazes com pedidos de justiça. A mãe de uma das vítimas denunciou o professor de 47 anos por abusar da filha dela e de mais duas alunas de oito anos de idade. O suspeito foi preso na última segunda-feira e solto dois dias depois na audiência de custódia, o que causou revolta nos pais dos alunos. Segundo informações das mães das vítimas, esse professor de 47 anos prometia aumentar as notas das crianças caso elas deixassem ele pegar nas partes íntimas delas. Que se fizesse com o filho de uma autoridade, estava preso, faz com o filho do pobre, fica solto. Segundo decisão da justiça, a prisão do suspeito teria sido ilegal. Em nota, o Ministério Público informou que o caso vai ser acompanhado pela vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Policiais militares estiveram no local para evitar possíveis transtornos. A diretora da escola não quis se pronunciar sobre o caso. E eu tenho dois filhos estudando aqui. Eu fico indignado com uma coisa dessa, indignado, porque agora tem bastante segurança aí, mais de dez aí dentro. E quando não aconteceu isso, não havia nenhum. A CEMED informou que o professor foi afastado das funções até a conclusão das investigações. E a polícia prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de assaltar um vendedor dentro de um shopping na Zona Sul de Manaus na última terça-feira. No dia do crime houve troca de tiros. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e Matheus da Silva dos Santos, conhecido como Cadu, foi preso. Ele já tem passagens pela polícia por roubo e usava uma tornozeleira eletrônica. Os dois foram localizados no bairro do Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Eles são suspeitos de assaltar duas lojas de eletroeletrônicos dentro de um shopping na Zona Sul de Manaus na última terça-feira. A gente conseguiu também prender junto com os mesmos alguns aparelhos eletrônicos que eram oriundos desse assalto desse dia anterior. 300 reais em dinheiro e 18 celulares foram roubados pela dupla. Nove aparelhos foram recuperados. Na ação criminosa, um segurança do centro de compras identificado como Matias Batista Rodrigues, de 39 anos, foi baleado na coxa esquerda. A polícia vai continuar as investigações para identificar e prender outros dois homens envolvidos no crime. A polícia conseguiu prender mais três homens no bairro do Monte das Oliveiras, zona norte da capital. Eles estavam assaltando um vendedor. Eles ainda trocaram tiros com os policiais e um dos bandidos ficou ferido. Durante a troca de tiros, felizmente, nenhum policial foi atingido, mas um dos infratores, o Laenderson, recebeu um disparo de arma de fogo e, posteriormente, foi efetuada a prisão de mais dois infratores. Eles levaram a carteira e a chave da moto de um vendedor. O trio foi preso por cometer assaltos na área. Um deles foi baleado durante troca de tiros com a polícia e encaminhado a um hospital da cidade. Com eles, a polícia encontrou essa espingarda. Eles vão responder por roubo duplamente majorado. O suspeito de ter participado do assassinato de um adolescente de 17 anos em agosto do ano passado, na zona norte de Manaus, foi preso no Pará e apresentado hoje aqui na capital. Rodrigo Pimentel Aquino, de 24 anos, foi preso em Santarém, no Pará, no início do mês passado e transferido para Manaus na tarde de ontem. Pedimos, então, autorização à justiça local, que fez contato com a justiça de Santarém, autorizou a remoção e o encaminhamos para cá. O homem é suspeito de participar do assassinato do adolescente Thales Josafá, de 17 anos, na Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus, no dia 8 de agosto do ano passado. Esse vídeo mostra o momento em que quatro suspeitos entram na casa da vítima para assaltar. Em seguida, eles fogem na motocicleta da família. Pai e filho seguem os criminosos em um carro. Quando chegam em uma rua sem saída, os assaltantes atiram contra os dois, atingindo o adolescente três vezes. Ele ainda foi levado a um hospital, mas morreu no mesmo dia. Foi através dessas imagens que a polícia conseguiu identificar os suspeitos. Para a polícia, o assassinato do adolescente Thales Josafá da Silva já está elucidado, já que Rodrigo seria o último a ser preso. Dois deles já estão na penitenciária e o terceiro foi morto dias depois do crime. O suspeito foi indiciado por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e encaminhado para o centro de detenção provisória masculino. E ainda nesta edição tem denúncia de distribuição de cestas básicas e combustíveis em Parintins e também em Manacapuru, em troca de votos. A gente volta já.